Faço que eu vou dar o passe para o meu companheiro que está passando por trás de mim Que eu uso esse drible aqui Ou uma coisa até mais evoluída, que é mais na jogada individual Onde é mais ou menos o mesmo movimento, mas é um elástico por trás, né? Que eu estou treinando bastante ainda e acabo usando bastante nos jogos Que eu pego a bola aqui e... E as outras duas é o meu drible, né? Conhecido no Brasil inteiro como o drible do Falcão Então a execução é mais ou menos essa aqui Onde você passa o mesmo pé por cima da bola e com o mesmo pé você busca a bola Olhando parece que é fácil, mas na execução é um pouco difícil Mas é treino E o outro é qualquer lugar do Brasil, do mundo que eu vá hoje O pessoal pede para fazer a lambreta, a lambreta do Falcão O diferencial é o que eu faço para a bola rolando Que é diferente de você parar para executar O marcador geralmente sabe o que você vai fazer Quando você vem com a bola rolando O jogador não sabe o que você vai fazer e a dificuldade é maior Tem um drible novo que eu estou treinando Primeiro você tira para o meio Fura aqui Dá de letra, fura também É mais uma dança, né? Então... E se tirar a bola de mim, mandar o sambar, mandar o dançar Eu não sei fazer A minha esposa chama para dançar Eu não sei dançar Agora se levar uma bola para mim, eu acho que sai natural Então, é alegria nos pés, é alegria de fazer E a coragem de trazer para o lado profissional Eu acho que esse é um segredo primordial